Compreender regra de relevância. Vou voltar aqui no nosso segundo ponto, que agora é o ponto principal. Vocês já pararam para mapear a logística de cada canal? Vocês já pararam para analisar as diferenças que a gente tem de logística em cada canal? Que, tipo assim, nem todo canal é para o teu negócio, nem todo canal tem o teu perfil, em logística e repasse, tá? Duas coisas que vocês têm que sempre cuidar. Você tem canal que repasse com 30 dias, 60 dias, você tem canal que repasse semanal. Se você tem um problema de fluxo de caixa, capital de giro, você não pode ir para um canal que te repasse em 30 dias. Se você tem um fornecedor que só te paga à vista, você tem que ir para o máximo possível de algum lugar que você tenha o dinheiro o quanto antes na sua conta. Quando a gente vai para a logística, não é diferente. Eu costumo dizer que a gente tem os produtos leves, até 2 quilos. Rafa, especialista em logística, aí me corrija. Eu chamo de levinho. Até 2 quilos o correio vai bem. Tipo assim, pô, quem tem correio, então o canal que tem a sua própria tabela de frete do correio, você vai performar bem se esse é o teu produto. Então, você não vai ter problema nenhum. Quando você passa de 2 e vai chegando em 5, você já está falando de correr, você já está num meio pesado. Na minha visão, tá? E aqui é a minha opinião sobre isso. Um meio pesado. Porque começa a não ficar barato já o transporte. E, cara, você está disputando frete com todo mundo. Quando você passa de 5, já é pesado. Ou você tem um produto grande. Na minha visão, já é pesado para o e-commerce. Porque a gente já não consegue atender ele facilmente com o correio. E a gente tem que buscar isso. Alguém tem essa particularidade? Produto acima de 5 quilos, produto acima de 2 quilos. Vai, média aí de venda. Acima de 2? Acima de 5? Tem também? Cara, esses produtos, você tem que buscar canais que você consiga colocar o seu próprio frete. Buscar os seus próprios parceiros. E trabalhar com tabela ou integração, principalmente visando capital. Que é, normalmente, onde a gente consegue atender bem. Quando você olha para grandes centros e grandes capitais. A gente tem que ir para esse cenário. Ou, um único canal que trabalha meio pesado, apesado bem hoje, quando tem a malha logística dele, é o mercado livre. Que aí aceita até 50 quilos, 2 metros a maior medida, 3 metros a somatória de todos, dentro do ponto de envio da coleta. O restante todo, você vai ter que, se você quiser trabalhar esses produtos, buscar parceiros. A gente tem caso, por exemplo, vamos fazer um recap rapidinho aí de quem tem método logístico. O mercado livre tem a malha logística mais avançada de todos os pontos agora. Usa correio na última milha para caramba ainda, tem bastante parte, mas é a mais avançada. A gente tem Magalu ampliando um pouco a coleta, ampliando um pouco a postagem. A gente tem o Magalu fazendo um pouquinho ainda disso, começando bem modesto, principalmente em grandes centros. mas mais longe não faz. Bem, isso ainda. E muito focado em incubagem de correio. Então, a gente tinha um seller, acho que dava 150 quilômetros daqui de São Paulo. Só que ele não estava em um corredor logístico. Tipo, corredor logístico, se o termo não for exatamente esse, mas assim, é onde mais passa a rota, então ele é mais barato. É onde você tem o caminhão passando toda hora. Obrigado. Viu? Muito bom. Boa. Qual o seu nome? Leonardo. Crédito para o Léo, então. Corredor de negócio. Então, quando você olha para esse cenário, esse daí é o ponto mais barato. Você vai ter frete barato, você vai ter frete competitivo ali dentro. Só que, às vezes, você está 50 quilômetros para o lado. Já era. É igual você estar em Taubaté, ou você estar em São José dos Campos, ou você estar em Caçapava, aqui perto de São Paulo. Tudo está a cento e poucos km daqui. Mas é diferente o frete de São José do frete de Taubaté, para você ter uma ideia. Então, quando você olha para isso, você tem que buscar outras alternativas. E aí, a gente colocou melhor envio nesse nosso cliente. Ele tirou, no caso dele, ele fez a análise do mix dele, tirou o Magalu entrega. Ah, mas não vai ter mais o frete grátis. Ah, mas ele vai pagar agora a comissão sobre o frete também. Mas, no caso dele, o produto dele já não dava 50 reais, que antes era 70, já não dava 50 reais agora até o cliente final dele. Então, nunca tinha frete grátis. E, ao mesmo tempo, ele entrando num padrão correio, ficava caro e com um prazo muito longo. O que ele fez? Cara, ele só precisou atender bem em São Paulo, com transportadora. E aí, ele passou a usar essa tabela. E a gente foi replicando isso. Então, quando você olha para a Americanas, a Americanas aceita, né? Fora do padrão de correio, você pode colocar a sua tabela, ou você pode integrar, ele aceita isso daí. Você pode trabalhar dessa forma. Quando você vai para a via, a via hoje, o principal modal deles é o envias, que é correio. Ah, Lê, mas o meu amigo tem uma coleta. Ah, Lê, mas o meu amigo está pilotando um full commerce deles. Cara, exceção da exceção, tá? A gente está com eles toda semana na mesa. Isso é exceção. A maioria está só no modal de correio deles lá. Então, cara, lá você consegue trabalhar a sua própria tabela. Madeira, madeira, que está incentivando para caramba o marketplace. Compensa hoje você trabalhar a sua própria tabela. Ainda está também no modal, no modal do seu correio. E aqui eu não estou falando para você sair do correio, tá? Estou falando para você trabalhar uma tabela híbrida, que você vai mesclar o melhor da transportadora com o melhor do correio. E o correio é bom para caramba. Eu parei de falar mal do correio. Eu parei de falar mal do correio há muito tempo, cara. Eu era aquele burro no começo, né? Eu era molequinho. Hoje eu tenho 31. Não deixei de ser moleque, mas eu era muito moleque. Eu xingava o correio. Aí eu falava, quem vai comprar de mim, né? Se o cara entra na minha loja, tem correio para entregar para ele, porra. Então, você fala mal e você... É igual a mulher que fala mal do marido, né? Aí ela chega feliz, abraçada com o marido na festa, falou mal para as amigas a semana inteira. Aí vai lá. É a mesma coisa que eu fazia na minha loja. Parei de falar mal do correio. E os caras estão melhorando o SLA cada vez mais. Então, assim, é juntar os dois pontos. A gente tem Leroy, que não tem modal logístico. A gente tem Renner Kamikado, que não tem modal logístico. A gente tem Amazon, que tem a possibilidade de você colocar a tabela, mas você tem que aprender a mapear o teu negócio para saber se o melhor é você colocar uma tabela de correio lá, um contrato direto, ou subir uma tabela mesclada, personalizada. E entender que no jogo de onde você cota o frete, não existe uma única regra de novo. A gente já trabalhou, por exemplo, lá atrás, com o Redespacho, cara. Eu precisava mandar triturador. A gente vendia esse triturador grandão. Como é que eu fazia isso na logística? Cara, a gente tinha uma transportadora que vinha de Ribeirão Preto para São Paulo por 30 mangos. O cara me cobrou até 100 quilos, animal. Chegava aqui, era Redespacho. Então, eu procurava. Putz, se eu mandar um produto para Belém. Ribeirão, Belém era um absurdo. Ali dentro. Encontrava um cara, Redespacho, em São Paulo. Acabou. Saindo de São Paulo é fácil. Ah, eu posso fazer isso mesmo? Melhor envio? Pode, cara. Só tem que marcar a filial que você vai postar lá o produto. Se você marcar a filial de São Paulo, você pode ser com uma carretinha de alguma outra cidade postar aqui. Posso, não posso? Porque o contrato é deles, né? Então, isso é bom. Apesar que a última eu mandei, a gente mandou uma refiladora nossa. 105 quilos para o interior do Nordeste e foi com vocês. Foi animal. Chegou certinho, eu liguei antes de mandar com medo da mulher devolver, né? Falei, puta, senão eu vou tomar. Mas paguei, acho que a gente pagou 650 pau de frete e foi embora. Mas, assim, quando você fala de logística, que é um diferencial, além de todas as outras regras, tá? E eu vou focar um pouco na logística. Esse é o ponto, tá? Não existe regra perfeita. Não existe, cara, transportadora perfeita. Assim como, se você tiver um produto sensível, você tem que escolher bem o teu parceiro logístico, cara. Puto, meu produto tem... Uma vez a gente estava no Marketplace Conference e um cara veio falar da Latam. Ele falou, cara, meu cliente paga mais caro para eu usar a Latam cargo para ele. Porque o cara vendia um produto que era super, super, super frágil. Então, era o único ponto que ele conseguia garantir, né? Porque, esses dias, eu ouvi um vídeo dos caras entregando pelo Mel e o cara jogando por cima do muro. Então, o cara da ponta, do outro lado, cara, você tem de tudo. Você tem o cara que está feliz, o que está triste, o que ama o que faz, o que não ama o que faz, o que respeita o cliente, o que não respeita o cliente. Então, você vai ter de tudo. Então, entendam que quebrar o teu negócio entre perfis logísticos é interessante. Senão, você vai deixar de vender, às vezes, um produto de tiquete médio alto, que, normalmente, os pesados são mais caros, né? A maior parte das vezes. Você vai deixar de vender um produto pesado que você não tem logístico. Uma vez, a gente atendeu uma fábrica de colchão e ele tinha o travesseiro. E aí, a gente focava. Cara, o travesseiro, leve. Vai do que for ali. Vai embora. E a gente tinha o colchão que ele tinha uma estratégia para as capitais com frete grátis. Ele atendia praticamente o Brasil inteiro com transportadora, porque ele era fábrica. Então, dentro desse cenário, você tem que balancear o teu negócio. E a gente tem caminhos hoje. Estou usando o Melhor Nível como exemplo, até porque é o dono da casa, o meu convidado, e eu uso desde 2000 e bolinha. Ali, desde quando era só o Eder. Então, o Eder está em Nova Iorque, ainda não voltou, né? Está passeando lá. Maravilha. Então, eu uso desde lá de trás, quando era lá atrás, e a gente usa, tá? Posso passar para o próximo? Aê, boa. Então, a regra logística, ela pode ser mapeada em balanço financeiro, né? Todos os canais apresentaram o resultado do ano, né? Estão apresentando, alguns outros já apresentaram o resultado do ano. Lá já falava do mercado livre, lá atrás ele falando que ele ia trabalhar uma entrega mais rápida. Já falava do Magalu, que ele está ampliando a malha, mas também que ele estava focando em uma entrega mais rápida. Então, ali é o único momento que as grandes empresas nos contam o que eles querem fazer. Porque ele tem que expor para o investidor por que continuar colocando dinheiro nele. Então, é o momento que você fala, cara, é para isso, que legal. Então, você começa a se preparar nessa direção. Então, esse é um ponto importante dentro do nosso jogo. Aqui um pouquinho do que a gente estava falando, se vocês quiserem, não sei depois se você quiser disponibilizar para a galera também a apresentação, está tranquilo, enche um saco do Rafa lá no perfil do Instagram, do Melhor Envio. Fala, eu quero, vamos deixar as meninas loucas. Rafa, é uma boa, né? Você não responde, né? Quem são de as meninas, né? Então, a gente sempre separa qual o perfil do produto ali, até 3 quilos, 3 a 5, acima de 5. Qual a sua localização, se você está na capital, interior ou a região que você atua. Isso muda totalmente, cara, a tua vida. A gente tem cliente do interior, eles vão lá de Minas, que ele tem loja física, ele achou um operador logístico, acho que em Ubar, se eu não me engano, que já tem rota de um monte. Foi Ubar, Fipão? Foi, né? Ele achou um operador logístico em Ubar, que fica já a 300 ou 400 quilômetros dele, mas que era o único jeito dele viabilizar a operação do e-commerce, porque ele não conseguia nada que prestasse de lá de onde ele estava, para a e-commerce. Mas ele já tinha loja física, ele não ia sair de lá. Então, isso aqui é importantíssimo a gente entender. Muita gente, às vezes, me fala, compensa eu mudar? Hoje, com tanto de full film, de privado e tudo mais, nem compensa, muitas vezes, você sair de onde você está e fazer uma mudança toda. Eu dou o pilota dessa forma que é mais barato. Mas isso aqui faz total diferença para você. O tipo de produto que você vende, como eu falei, ele é frágil, ele dá cubagem, ele é composto, ar-condicionado, composto por dois itens. Você não transporta na maior parte dos marketplaces, a não ser que seja de transportadora. Então, assim, entender o perfil do teu produto vai te dizer em qual canal que você deve focar. Alguém aqui vende na Shopee? Legal. Qual o ticket de médio de vocês? Abaixo de 50? Abaixo de 50 de venda lá? Acima? Você vende bem na Shopee? 151 reais? Me dá esse caminho, hein? Porque os caras estimulam 9,90, 19,90, 29,90 e 39,90. É o estimular. Hoje corresponde a 37% do faturamento. Legal. A gente está na Shopee, Americanas, Madeira, Magalu e Via. Legal. Depois da Shopee, o Americanas performa melhor. Legal, legal. Pode ser perfil de produto. Porque é um ponto muito importante da Shopee, não vende bem ticket alto. Tipo assim, quem tem ticket de 300 fora de lá é brigado, viu? É ticket de 60, é ticket de 50, porque é o perfil que eles dão o frete grátis. Quando você começa a passar do valor, não tem mais o frete grátis para o outro lado, que é o que estimula a compra ali dentro. Então, é importante a gente entender o perfil do nosso item para tudo que a gente for fazer. Se você responder essas perguntas, que é meio que uma análise de SWOT, o Filipão faz muito nas nossas aulas, o Filipão é o nosso head de consultoria. Então, tipo, se você faz uma análise de SWOT do teu negócio, você já sabe onde você pode vender e onde você não pode. Onde você vai vender bem e onde você não vai vender. E você nem vai entrar num canal que não faz sentido para você. Então, você vai deixar de gastar energia nele. Você vai gastar energia onde você vende, mesmo dentro do teu negócio. não. Tchau, tchau.